Olá, interrompemos a nossa programação para ir a Bolívia, onde a presidenta Dilma Rousseff acompanha a posse de Evo Morales. Vamos acompanhar agora imagens do momento em que a presidenta Dilma Rousseff chegou à Assembleia Legislativa Plurinacional em La Paz, onde ocorre a cerimônia. Evo Morales assume hoje o terceiro mandato após ser eleito, com 61% dos votos válidos em outubro do ano passado. Depois de empossado, Evo Morales vai receber os cumprimentos dos chefes de Estado e de governo, entre eles da presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Governo da Bolívia. Aproximadamente 40 delegações estrangeiras devem acompanhar a cerimônia que começou há pouco na Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia. A presidenta Dilma Rousseff faz essa viagem à La Paz em retribuição a Evo Morales, que esteve no Brasil na posse dela no dia 1º de janeiro. A presidenta Dilma retorna à Brasília na tarde de hoje. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.